Dentro de publicidade tem um resumo que só você pode olhar as vendas azuis. Aqui tem um exemplo de uma nova campanha criada por MercadoLibre só para Amarok de Volkswagen. Por exemplo, aqui se você põe total, é o resumo total. E aqui tem o comportamento, mais informações, aqui tem o investimento diário, a quantidade de publicidade que está sendo promovida. Olha que legal esse rosinha, você consegue saber se ele rodou mais ou menos publicação em um determinado dia buscando a otimização, então é bem legal. Só um adendo, pessoal, quando o Rodri for para a parte da estratégia, prestem, pode ficar aí, pode continuar aí que é legal essa tela. Quando o Rodri for para a parte da estratégia, que é na hora de fazer a configuração da inteligência ali, da personalização do robô, prestem atenção, porque ali está a resposta de tipo, ah, por que que o robô ativou só sete anúncios? Ah, por que que o robô não ativou cinquenta como ele ativou na Duale? A nossa conta roda hoje com uma média de sessenta e nove a setenta publicações, tá bom? Então, por que que na minha tem isso e por que na tua às vezes está com sete, com dez? Então, tudo isso vai estar ligado na estratégia, então prestem atenção aqui. Isso, por exemplo, aqui você olha que a quantidade de produtos anunciados ou promovidos está crescendo, então seguramente a estratégia escolhida aqui é crescimento, ele está buscando constantemente mais publicações e permite uma maior quantidade de investimento. Você pode observar, mas mesmo quando não tem interesse em seu comportamento, a ferramenta automaticamente vai baixar o investimento para sempre guardar que a relação ou o custo é otimizado e que não seja demasiado alto. Então, olha a pergunta viva aqui na meta,